Você sabe que por causa desse último vídeo que eu postei da bigorninha, por causa de um monte de coisa que eu estava refletindo na minha vida e por causa de YouTube, por causa de comentário, por causa de um monte de coisa eu parei para refletir um pouco na minha vida sobre esse negócio de YouTube. Eles falam influenciador, que você influencia, que as pessoas seguem, as pessoas admiram, seguem, admiram e eu acho que eu não estou sendo tão honesto assim, porque ninguém me conhece de verdade, as pessoas que estão do outro lado aí, ninguém me conhece de verdade, a minha história de verdade. Eu conto um trechinho da minha história, mas eu não conto tudo, mas hoje eu vou ver se eu esclareço bastante coisa aqui, porque eu vejo que tem muita polêmica, muita discussão por causa de tudo essas coisas. Eu vou contar um pouco da minha história, lá do comecinho até hoje, porque eu vi nos comentários que muita gente ficou preocupada, porque eu comentei que eu fechei a minha oficina e estou vivendo de YouTube, mas não é bem assim, eu não vivo de YouTube. O que aconteceu na minha vida? Eu fiz um pezinho de meia, eu trabalhei muito, acho que é a única coisa que eu acho que, sei lá, pode estar certo, pode estar errado, eu não sei, eu não me arrependo, mas eu trabalhei muito, eu comecei com 12 anos de idade, eu comprei o terreno lá daquele prédio, que eu comentei naquele vídeo, que você teve, bastante gente perguntou, mas o que você fez com o prédio, o que você fez com o prédio? O prédio é meu, eu até estou reformando, hoje eu estava lá, estava até no sol quente lá fazendo umas reformas, por isso que eu não consegui postar vídeo ontem, eu cheguei agora e estou aproveitando para gravar esse vídeo, por causa de tanto refletir sobre tudo isso daí, então eu queria esclarecer as coisas, eu não queria que ficasse nada sem esclarecimento, porque também não é a minha forma de pensar, ou é ou não é, eu não tenho esse negócio de ficar escondendo, pano, pano, quente nas coisas. Então deixa eu explicar direitinho, esse negócio da oficina, muita gente ficou preocupado, eu agradeço do fundo do meu coração, mas vocês podem ficar despreocupados, porque eu não dependo nem do YouTube, nem da minha oficina, eu tenho imóveis, eu desde os meus 12 anos de idade, eu só trabalho, eu só trabalho, eu trabalho e guardo dinheiro, trabalho e guardo dinheiro. Então o que eu fui fazer? Eu acredito que essa é a história mais importante, eu não quero, é que nem eu falo, eu não quero servir de exemplo para ninguém, eu não quero que ninguém siga o que eu estou falando, eu só estou contando a minha história para esclarecer, para não ter mais todas essas polêmicas aí, porque tem muita gente que fala, é, mas agora eu vivi de YouTuber, agora é YouTuber, agora virou uma estrela, eu não virei estrela nada, eu sou eu, eu não mudei nada, eu não mudei nada, eu sou o mesmo cara que quem conheceu há 30 anos atrás, conhece hoje, na minha cidade aqui tem 25 mil habitantes, você pode perguntar para qualquer um, e o Leandro? Ah, o Leandro é gente boa, é simprão, é simprão, é um caipira, ele é simprão, e é o que eu sou, é o que eu sou, não tem nada de estrela, de querer ser famoso, eu nem gosto dessas coisas, eu estou fazendo esse negócio do YouTube porque eu gosto, porque para mim é um divertimento, eu estou me divertindo com isso aqui, se isso aqui não for para trazer um lazer para mim, uma alegria, eu não faço, eu não sou assim, eu não, eu não, eu faço o que faz bem para mim, e como está fazendo bem para um monte de gente, melhor ainda, né, mas deixa eu continuar a história do que aconteceu, eu, quando a minha mãe casou de novo, que o meu pai morreu, minha mãe casou de novo, meu padrasto, eles eram bem de vida naquela época lá, e eu, no caso, né, a minha família era bem de vida, mas o que aconteceu? Minha mãe casou de novo, então eles perderam tudo, nós ficamos pobres, pobres mesmo, nós morávamos em uma casinha de sítio daquelas com forro de madeira, aquelas janelonas de madeira assim, que eu tinha um aparelho de som, quando eu ligava o som no último volume, caía aquele esculpim na cabeça, pedaço de forro caía na cabeça, mas foi a melhor parte da minha vida foi essa, porque aí que eu aprendi, aí que eu aprendi o valor de ser simples, porque quando a gente tinha luxo, eu não tinha alegria, eu lembro, eu era criança, era uma tragédia, minha casa era uma tragédia, era briga, era briga, 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 não existia harmonia, por causa do desgraçado do dinheiro, entendeu? Então, o dinheiro, ele ajuda, ele é bom, claro que ele é bom, eu, eu fiz meu pezinho de meio, eu tenho várias casinhas que eu mesmo construí com o meu próprio esforço, de trabalho, é que eu já falei em vários vídeos, a minha vida foi só trabalhar, eu nunca passei, nunca fiquei no hotel, a primeira vez que eu fiquei no hotel na minha vida foi aquela vez que a V8 pagou a viagem pra mim, vocês vêem, outra coisa também, deixa eu só terminar de falar então, então, é só pra vocês ficarem tranquilos, que eu não dependo nem do YouTube, nem da minha oficina, entendeu? Eu tenho meus aluguelzinhos, eu tenho umas lojinhas alugadas, umas casinhas alugadas, tudo coisinha simples, tudo coisinha barata, simples, mas é um dinheirinho, e como eu não tenho luxo nenhum, eu vivo bem, entendeu? Então, eu não preciso de muito dinheiro pra viver, um pouquinho de dinheiro que eu tenho, eu consigo viver bem, entendeu? Então, tudo esse negócio de YouTube que tá acontecendo, pra mim, isso aí foi uma maior alegria da minha vida, mas não que isso aí vai durar, eu não sei, pode acabar amanhã, mas pra mim na minha vida não vai mudar nada, eu só tô fazendo, porque eu sei que tem muita gente que gosta, tem muita gente que assiste e eu continuo fazendo, mas não que eu dependa disso aqui, entendeu? Então, eu já tenho meu pezinho de meia, eu já me garanti, eu trabalho desde pequenininho, eu só trabalhei, pra ser sincero com vocês, enquanto tava todo mundo passeando, andando de carrão novo, de roupa bonita, eu tava que nem um mendigo trabalhando, então eu fiz meu pezinho de meia, não me arrependo, mas também não quero servir de exemplo pra ninguém, porque todo mundo fala, né, a vida não é só trabalhar, no meu caso foi só trabalhar até agora, né, agora que eu tô começando a me divertir trabalhando também, né, trabalhando, porque eu nem gosto de passear, eu nem gosto de negócio de hotel, essas coisas, eu não gosto dessas coisas aí, eu gosto de ficar quietinho em casa, andar com a minha caminhonetona velha, as pessoas falam, porque você não compra caminhonete nova, ar-condicionado, direção hidráulica, porque eu gosto da minha fardona velha ali, o Hulk, né, isso aqui que eu gosto, eu gosto dessas coisas, eu não gosto de luxo, vocês me desculpem até, não é preconceito, não é nada disso daí, eu acredito até que quem gosta tem que aproveitar mesmo, porque a vida da gente é uma só, então uma hora a gente vai morrer e a gente não vai levar nada, eu só trabalhei bastante mesmo porque eu tive esse trauma, agora eu vou contar a história, o porquê que eu acabei, que acabou se tornando esse, o Leandro Torneiro que é hoje, eu no caso, né, porquê que eu virei o que eu sou hoje, porque quando o meu pai morreu, ele deixou muita coisa, minha mãe casou de novo, eles perderam tudo, então nós ficamos pobres, e o meu padrasto pegava no meu pé, o meu padrasto, ele pegava no meu pé, o meu padrasto, ele tinha muito de chegar pra mim e falar, você é um vagabundo, você nunca vai ter nada na vida, então eu acho que aquilo marcou muito a minha infância, porque eu era pequeno, como eu falei naquele outro vídeo, com 12 anos de idade, ele catou o popularinho aqui, ele chacoalhou e falou, você sai daqui agora e você não volta pra casa sem arrumar um emprego, e eu fui, eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, numa fábrica de artesanato de madeira, e de lá pra cá, eu acho que por causa desse negócio, dele sempre falar, você é um vagabundo, você nunca vai ter nada na vida, acho que foi por isso que eu trabalhei tanto, eu acho que sei lá, é quando a gente é jovem, né, a gente quer sempre provar alguma coisa pra alguém, a gente quer sempre provar, 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 hoje eu não ligo, eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu tenho a minha vida, eu já fiz o que eu tinha que fazer, hoje eu não tenho que provar nada pra ninguém, mas quando eu era mãe novo, a gente quer provar, quer provar, e aquilo doía, sabe? escutar, você vai ser um vagabundo, você é um vagabundo, você nunca vai ter nada na vida, né, então, por isso que eu trabalhei tanto, guardei tanto meu dinheiro, investi, eu nunca estudei, eu nunca gostei de estudar, eu aprendi a ler e escrever, faz pouco tempo, a Sofia me ensinou ler e escrever direito, ler tudo bem, ler eu sabia ler normal, mas escrever eu não sabia, esse negócio de ponto, vírgula, dois S, cedilhas, eu não sabia dessas coisas aí, por causa do YouTube, por causa do Facebook, que eu gostava de escrever umas coisas, umas frases, a minha menina que corrigia muito eu, e a minha esposa também, que ela se formou pra professora do primário, então ela corrigia muito eu, então eu fui obrigado a aprender a ler e escrever direito, né, mas eu nunca gostei de estudar, não tenho vergonha nenhuma, mas eu sempre lutei pra aprender a fazer as coisas, que hoje eu sei fazer tudo, não sei se eu faço direito, mas eu sei fazer tudo, eu sei construir uma casa, eu sei fazer uma parte elétrica, eu sei fazer uma estrutura metálica, eu sei construir um carro, eu sei fazer uma bigorna, eu sei fazer uma ferramenta, né, eu aprendi a mexer no torno, eu aprendi a mexer na fresa, tudo sozinho, ninguém me ensinou nada disso daí, entendeu? Então, eu estava sentindo no meu coração que eu precisava fazer esse vídeo pra ter esse esclarecimento, porque eu acredito que gera muita dúvida nas pessoas, fala, quem que é esse Leandro? Quem que é esse? Porque, de onde que surgiu esse cara? Eu surgi há 45 anos atrás, que a minha mãe deu a luz, né, de mim, deu a luz de mim, né, e foi esse trajeto aí, isso aí que eu estou contando, turminho, é só um esclarecimento, mas isso aí é um grãozinho de areia da história, né, se eu for contar tudo a história, eu tenho que escrever um livro desse tamanho, ó, Então, turminho, eu queria mesmo esclarecer tudo isso daí, vocês podem ficar tranquilos, que eu não, se o canal do YouTube acabar amanhã, se a internet não existe mais, eu não vou passar apertado, eu não vou morrer de fome, não vai acontecer nada, e outra coisa, se eu precisar trabalhar, se eu precisar fazer qualquer coisa pra mim sobreviver, eu posso fazer, eu posso catar papelão, posso catar latinha, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso trabalhar de servente pedreiro, eu posso pedir emprego lá numa serraleria que eu sei fazer, eu posso pedir emprego numa metalúrgica, eu posso fazer do que eu quiser, eu posso fazer, entendeu? Então, vocês podem ficar despreocupados com isso daí, o YouTube é uma coisa boa que aconteceu na minha vida, estou me divertindo com o YouTube, estou gostando mesmo, porque eu não sou desses de fazer nada pra agradar ninguém, não, eu estou fazendo porque eu estou gostando, estou me divertindo, se um dia começar a me incomodar, eu paro, eu não vou pensar duas vezes, porque eu sempre fui assim, tá certo, mas é, eu achei, eu achei que eu deveria contar essa história pra vocês, outra coisa, eu queria esclarecer um pouco também, sobre o vídeo da bigorninha de ontem, o vídeo de ontem, eu comentei um negócio de 500 mil inscritos, bastante gente falou, grava seu nome aqui em cima, eu vou gravar, vou gravar direitinho aqui, vou fazer um presente do Leandro Torneiro, sei lá, eu vou escrever uma frase legal aqui em cima, eu tenho aquelas letrinhas, sabe, de bater, vou gravar, mas eu percebi nos comentários lá, é 99%, 99,9% de coisa boa, muita coisa boa, muito comentário, vocês viram o vídeo de ontem, eu tenho mais de mil comentários, por isso que eu falo como que eu vou responder, não tem jeito, um vídeo só, mais de mil comentários, vocês imaginam quase 700 vídeos, mas não é isso que eu quero dizer, quer dizer, eu quero agradecer muito tudo isso aí, quero que vocês continuem comentando, quero que vocês continuem dando ideia pra mim, eu leio todos os comentários, vocês podem ter certeza, mas foi um negócio que eu percebi lá, foi duas ou três pessoas que falou, você, você está bloqueando meus comentários, eu nunca bloqueei comentário de ninguém, nunca, só de quatro pessoas, que foi muito mal educado, muito, muito mal educado, porque eu não me importo com comentário, eu não me importo mesmo, só que quando eu vejo que está afetando outras pessoas, que nem minha esposa, por exemplo, leu aquele, teve um comentário lá, terrível, minhas crianças, por exemplo, é uma coisa terrível, por isso que eu bloqueei, mas eu não me importo, por mim, eu nem bloqueava, por mim eu nem bloqueava, porque eu não me importo com isso, eu tenho minha vida, eu tenho, eu tenho, eu tenho minha oficina, desde os meus 16 anos de idade, eu montei minha oficina em 1989, eu fiz meu pé de meia, eu trabalhei até hoje, eu sou casado, tenho dois filhos, muito bem resolvido na minha vida, graças a Deus, entendeu? Então eu não preciso, me preocupar com o comentário, entendeu? Eu preciso me preocupar com as pessoas que gostam de mim, que eu sei que tem muita gente aí, que gosta de mim, eu sei disso aí, eu tenho certeza, um ou outro, lógico que não gosta, é que nem vocês mesmos falaram no comentário, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, mas a minha oficina, esse ano, vai fazer 30 anos, 30 anos, pode ser que seja minha aposentadoria, trabalhou, ralou, que não condenado, 30 anos, vai descansar agora, pode ser que é isso, que eu mereço, sei lá, mas eu não tenho medo de ser isso não, pelo contrário, isso aí que é o combustível da minha vida, as coisas que eu me alego em fazer, eu não faço coisa que me entristece, uma coisa que eu vou ter que fazer obrigado, eu não faço, eu não sou assim, se tiver que fazer, eu vou lá fazer, de cabeça erguida, eu sorriso no rosto, eu vou lá e faço, o que eu tenho que fazer, é isso aí, eu sempre fui assim, deixa eu só continuar falando, no negócio dos comentários, que eu começo a falar uma coisa, depois eu não consigo terminar, e começo a falar outra coisa, mas o que acontece, esse negócio de bloquear comentário, eu não bloqueio comentário de ninguém, deixa eu só explicar direitinho, eu vou até, eu até gravei um vídeo ontem, no celular, eu quero que seja bem explicado, isso aqui para vocês entenderem, que eu não bloqueio comentário de ninguém, o YouTube, o YouTube, ele é uma ferramenta, que ninguém consegue entender, ninguém consegue entender, é por isso que eu falo, a gente nem pode depender do YouTube, porque o YouTube, ele pode virar um negócio terrível, daqui uns dias, e você tem que sair fora, entendeu? Mas é só para dar essa satisfação, porque eu não, bloqueio comentário de ninguém, eu vou só falar aqui, mas eu quero pôr essa imagem no computador, para vocês entenderem o que está acontecendo, o que acontece, ontem teve muito comentário, e apareceu essas pessoas, dizendo que tinha bloqueado o comentário, ela está aqui, prováveis spam, é o YouTube que faz isso, entendeu? Prováveis spam, olha lá, eu vou lá no prováveis spam, olha lá, tem 25 mensagens, abre as 25 mensagens, estou mostrando aqui para vocês como é que é, olha lá, abriu as 25 mensagens, eu aprovo essas mensagens, eu nunca nego isso daí, entendeu? Olha lá, vocês estão vendo, acabei de aprovar, aí vai aparecer lá, comentários aprovados, quer ver? Olha lá, comentário aprovado, eu aprovo todos os comentários, é que nem eu falei, só que, só que quando você vai lá e tenta digitar um comentário, o comentário não entra, não é culpa minha, é o YouTube que está bloqueando o seu comentário, eu já fiz de tudo, eu já, eu já, eu pus todas as opções, liberar todos os comentários, tudo, 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 eu nem, eles põem tipo, colocam a palavra-chave, tipo, se o cara falar um palavrão, ele, nem isso eu não coloco, eu deixo tudo livre, deixo tudo livre, só que o YouTube bloqueia o comentário das pessoas, e eu não tenho controle sobre isso, então as vezes a pessoa pega, deixa eu ver se está terminando aqui, olha lá, aproveito todos os comentários, agora liberou todos os comentários, só que o que que acontece, deixa eu parar o vídeo agora aqui, deixa eu voltar a falar para vocês aqui de novo, então turminha, o que que acontece, não é culpa minha, eu não, eu não, eu não bloqueio o comentário de ninguém, eu aprovo o comentário, de todo mundo, essas quatro pessoas, é que nem eu falei, quase 410 mil inscritos, quatro pessoas eu precisei bloquear, mas eu não queria bloquear, eu não queria, só que era uma coisa muito ofensiva, e eu via que muitos inscritos também, se ofendiam com aquilo, e virava aquela guerra nos comentários, então por isso que eu bloqueiei essas quatro pessoas, mas eu não faço isso, e essas pessoas que falaram que eu estou bloqueando, não é isso, vocês podem perceber, você não consegue, você dá aquele enter lá para o comentário entrar, ele não aparece, mas não é, ele vai para o spam, aí eu vou lá e libero, você pode ver que passando uns minutos, que nem por exemplo ontem, ontem eu fui dormir, eu tinha já quase mil comentários no vídeo, de ontem não, desculpa, o último vídeo, o último vídeo da Bigorninha, tinha quase mil comentários, eu fui dormir, eu durmo cedo, nove e meia, dez horas eu durmo, no outro dia cedo, você viu, tinha 25 comentários no spam, eu vou lá e libero, eu libero os comentários, só que as pessoas acham que eu estou bloqueando o comentário, eu não bloqueio o comentário de ninguém, entendeu? então vocês podem ficar tranquilo, eu não bloqueio, eu não sou de fazer essas coisas, vocês podem ter certeza, que o seu comentário vai aparecer lá, ele vai aparecer, porque eu tenho que aprovar, por causa dessa ferramenta do YouTube, eu não sei como que eles funcionam, como que eles fazem isso, mas eles bloqueiam, não sou eu, tá bom turminha? vocês podem ficar tranquilos, eu não sou de fazer isso, esses quatro que foram bloqueados, é porque foi muito feio, foi feio demais, tá bom? deixa eu trocar a bateria da câmera, que está acabando a bateria da câmera. Turminha, então era só mais para esclarecer tudo isso, eu não consegui gravar a vida esses dias, porque eu estou mexendo na reforma, lá daquela casa, porque eu vou correr a imobiliária para alugar, então eu estou correndo atrás de reforma, o Nardo está comigo o dia inteiro, mas eu não estou nem filmando essas coisas, que é muito corrido para mim, não dá tempo de filmar, e a preocupação, correria também não ia dar um vídeo legal, é muita correria, eu só parei mais cedo, porque choveu, eu precisei parar, eu vim e gravei esse vídeo para vocês, mas já vai continuar, eu já vou arrumar um lugar para levar o Hulk, para não deixar ele aqui, para mim já jogar um outro projetão aqui para fazer, aqui dentro da oficina, então eu já estou arrumando uma garagem para o Hulk, e nós vamos pegar firme de novo, vocês podem ficar sossegados, entendeu? Nos vídeos não vai parar não, pelo contrário, vai ter muito vídeo bom, só que eu tenho esses, esses contratempos aí, é que nem eu falei, minha vida é corrida, como o Hulk, praticamente ele tomou, todo o tempo meu, todos esses vídeos, que eu quis fazer mesmo, eu prometi, eu prometi que ele ia andar, e ele andou mesmo, entendeu? mas agora, vocês tenham paciência, eu vou organizar a minha vida, terminando a reforminha, eu já estou terminando, já estou terminando, já está quase pronto, e vou começar de novo, os projetos estão aqui, está uma bagunça aqui, não consegui nem arrumar nada ainda, mas nós já estamos terminando lá, o Nardo está dando uma força para mim, ele também foi embora correndo hoje, amanhã acho que nós vai dar uma pintada na parede de fora aqui da oficina, vou ver se eu consigo fazer um vídeo divertido aí para vocês verem, tá bom turminho? Então é isso daí, eu senti no meu coração que eu precisava fazer esse vídeo, esclarecer todas essas coisas, vocês podem ficar sossegado, que eu não dependo da oficina, nem do YouTube, eu tenho o meu pezinho de meia, eu já fiz meu pezinho de meia, eu já trabalhei bastante, e eu mereço agora esse descanso, e esse divertimento aí, eu estou com 45 anos de idade, mas o que eu já ralei, eu sinto no meu coração que eu mereço, tá bom? Então é isso aí turminho, eu vou parar por aqui, que esse vídeo ficou longo demais, eu também não sei nem, se as pessoas vão se interessar nessa história, é a minha história, e eu achei que eu devia contar, tá certo? E a bigorninha está aqui, vou ver se eu gravo uma frase bem legal aqui, e a hora que bater os 500 mil, ela vai de presente para alguém, tá bom turminho? Então é isso daí, quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal, e beleza pura, fica todo mundo com Deus aí. e aí, e aí, e aí, E aí